Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Vamos lá para mais uma revisão de geografia Enem 2018. É com terra negra, você já sabe. Agora vem desconcentração industrial e desindustrialização. Não vai confundir isso na prova, não. São termos um pouco semelhantes e muita gente erra, mas é super simples. Veja bem, vamos pensar qual foi a região de concentração industrial no Brasil. A região foi a região sudeste, concorda? Pois bem, quando a indústria começa a crescer para além do sudeste, o processo fica conhecido como desconcentração industrial. No entanto, a desconcentração pode acontecer também dentro do próprio sudeste. Por exemplo, com o crescimento do interior de Minas Gerais. É também um processo de desconcentração industrial, ok? Vamos lá, então. Olha, a desconcentração que nos interessa, que são os temas que são cobrados mais nas questões do Enem, dizem respeito aqui à década de 90. Então, um processo basicamente iniciado na década de 90, que se estende até os dias de hoje. E por que regiões diferentes da região sudeste estão crescendo industrialmente? Porque essas regiões apresentam o que as questões chamam de vantagens comparativas. Os empresários buscam vantagens comparativas no Nordeste, no Centro-Oeste, ou então no interior, como eu falei, de Minas Gerais. Agora, quais são estas vantagens comparativas? Super simples. Primeiro, imóveis mais baratos, impostos também mais baratos e mão de obra mais barata. Agora, que mais barata em relação ao quê? Porque são vantagens comparativas. Mais baratas, por exemplo, é em relação a São Paulo. Por isso, o termo vantagens comparativas, uma vez nós estamos comparando. Agora, vamos lá para a desindustrialização. Desindustrialização é o fechamento de indústrias. E nós temos dois momentos bem marcantes de fechamento de indústrias no Brasil. E você tem que entender que se as indústrias fecham, teremos desemprego, e o desemprego é super negativo. Portanto, esse processo aqui de desconcentração é um processo bom, porque vai tornar o espaço brasileiro mais homogêneo, ou menos heterogêneo, tanto faz. Agora, a desindustrialização é ruim, porque pressupõe o fechamento de indústrias e o desemprego. Os dois momentos são enxas daqui, de desindustrialização. Década de 90 e década de 2010, iniciando aqui em 2014. Década de 90, nós temos uma redução de impostos sobre produtos importados. A ideia do governo, naquele momento, era estimular a entrada de produtos importados, reduzindo os impostos de importação, para modernizar a nossa indústria que estava sucateada. Algumas indústrias modernizaram, outras simplesmente fecharam suas portas porque não conseguiram concorrer com os produtos importados. Daí a desindustrialização da década de 90. Obviamente, a medida do governo não era para quebrar a indústria nacional, era para modernizar. Mas o efeito colateral, você entendeu, foi a quebra. Agora, a desindustrialização mais recente, iniciada basicamente em 2014, você já sabe, acontece por uma situação de crise econômica. Com crise econômica que o país vive, nós temos redução do consumo. Se temos redução do consumo, temos fechamento de indústrias e, consequentemente, um processo de desindustrialização. É isso aí, mais uma super dica aqui com o Terra Negra. Para mais informações, mais aulas completas, temas verticalizados, toda a preparação para o Enem, entre lá no terranegra.online. Super aulas com quadros bem organizados e com um preço baixo demais. É isso aí, tamo junto, forte abraço. É isso aí, tamo junto.